Por cinco minutos. Primeiro, agradecer ao nobre deputado Reginaldo, e a Guinaldo também, que eu já conheci outras datas, dizer que eu vou procurar maximizar meu tempo, já que também sou economista, não é, Raul? Também sou economista, vou procurar maximizar meu tempo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que esta é a casa que vai decidir qual é o modelo a ser adotado. Por quê? Porque esta casa é a multiplicidade de ideias, de pensamentos. E ela é quem tem esse poder. Então, esta casa, uma vez decidindo que este modelo a ser adotado é um IVA, compete a gente tentar construir o melhor IVA possível. E é nesse sentido, deputados, que eu vim pedir a vocês algumas observações importantes. Primeiro, que efetivamente o IVA seja compartilhado. que isso seja um fato descrito no texto constitucional. Segundo, que haja federalismo de cooperação. E para haver federalismo de cooperação, é preciso que os entes estejam no mesmo nível. Porque se um ente estiver superior ao outro, não tem cooperação, tem submissão. Então, é importante que esse modelo constitucional permita aos entes, e aí estou falando em nome de estados e municípios, uma igualdade completa. A igualdade não só numérica, mas uma igualdade real de ação. E essa, com certeza, é uma grande reclamação por parte dos municípios. Eles querem ter a garantia constitucional, e não lei complementar, desta autonomia do município, desta autonomia da fiscalização nesse tributo. Então, eu acho que o texto melhorou muito, está certo? Vem melhorando sempre. Mas eu acho que é preciso a gente dar um toque ainda nesse texto para dar essa garantia constitucional da autonomia das administrações tributárias estaduais e municipais. E que isso fique muito claro. E, principalmente, na representação do comitê político, que é a Agência Nacional, isso tem que estar muito transparente. Talvez aí até pensar com uma sugestão numa situação bicameral. Mas eu não vou perder meu tempo, não, porque meu tempo é curto. Eu vou trazer uma questão para mostrar como a gente tem essa preocupação desta cooperação. A gente precisa sair da caixinha do ICMS. E, já que é um IVA, sair da caixinha do ISS, entrar na caixinha do IBS ou do IVA. E, ao entrar na caixinha do IBS ou do IVA, nós temos um grande problema, deputados. Qual é o grande problema? É que continua tendo repartição como se ICMS existisse. Ou seja, se cria um modelo, tanto na 45 quanto na 110, dizendo dentro da caixinha do ICMS. Ou seja, uma parte desta receita vai ser distribuída aos municípios como se ICMS existisse. Inclusive, uma parcela dela por legislação estadual. Isso, para mim, perde todo o sentido lógico. Isso é voltar para a caixinha do ICMS. Não existe mais ICMS. Não existe mais um imposto estadual onde o município é apenas sócio. Existe um imposto nessa proposta onde os dois estão cooperando. Então, é preciso refletir sobre este modelo. E o que nós propomos? Nós propomos que esse recurso vá direto ao município. Não precisa passar pelo Estado. Não é mais ICMS, gente. A arrecadação não é do Estado, vai ser feita pela agência. Então, por que passar pelo Estado? Esse recurso deveria ir direto ao município. E, nesse sentido, vale destacar, vale destacar uma observação importante. Arthur, mas é preciso garantir o mínimo deste repasse. Pronto, que se retire uma parcela dessa e estabeleça um piso para os municípios, que atenderia, inclusive, a grande maioria dos municípios. Se estabeleceria um piso para esses municípios, ninguém vai receber menos do que tanto, mas o restante, e atendendo à demanda constitucional já proposta por esta Casa, de uma parcela do recurso ser destinada para o desenvolvimento e a melhoria da educação, seria apartado isso, e o restante iria direto para o município. Então, o município, em vez de ter, no IBS, uma alíquota, digamos, simbólica de 2%, passaria uma alíquota de 4%, 4,25%, diretamente para o ente municipal. E tira ali, inclusive, a preocupação de distribuição por população, porque a população, nós vimos agora, o censo, o que foi que deu nas discussões do FPM. E passaria para o destino, e passaria para o destino. Então, é uma questão que nós queremos trazer para a discussão. Deputado, como minha mãe dizia, meu filho, não fale muito em público, porque o público fica cansado e começa a pensar no que está tendo que fazer em casa. E depois começa a pensar na sua mãe. Então, para não pensar em minha mãe, eu dou por encerrado e me coloco à disposição para um debate. Apenas eu quero concluir, deputado, com uma única frase. E essa não é de ninguém, essa é minha. O diálogo é a única estrada em que é possível construir o nós no lugar do eu, respeitando as divergências e construindo uma unidade possível. Muito obrigado. Obrigado, Arthur Matos, vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais dos Municípios. Então, vamos passar a palavra agora para o nosso último palestrante, nosso companheiro Miguel Abuab, empresário e fundador do movimento...